Olha quem vem vindo a ir Sobre as águas Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam Pois não entendiam Que era Jesus que ali estava O barco balançava A tempestade mais forte ficava E o medo aterrorizava Não sabia mais o que fazer Disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz o olhar Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega de repente Surpreende muita gente Mas milagre acontecer Pra mostrar o seu poder Um dia, um dia, um dia, um dia Pra lembrar que Ele te ama O barco balançava A tempestade mais forte ficava E um dia, um dia, um dia, um dia, um dia Não sabia mais o que fazer Disseram vamos morrer E um dia, um dia, um dia, um dia, um dia A gente espera Jesus nos acompanhar Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz o vento lhe obedece Ele chega de repente Surpreende muita gente Faz o vento lhe obedece Faz o vento lhe obedece Pra mostrar o seu poder Pra confundir na mente e boca Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai e volta a você Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar 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 tranquilo Se Ele não vai deixar... Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar com tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Amém. Amém.